Disfarçado de droga, nada pra me oferecer, está indo por esses passos, nada pra me oferecer. Tretador de almas, nada pra me oferecer. Limpulador de mente fraca, nada pra me oferecer. Tem mano, disfarçado de droga, nada pra me oferecer. Limpulador de fraque, nada pra me oferecer. A todo momento eu sou tentado, sei qual é o sujo. Eu também fico aos palmas, acorrentado, trocado, cheirado. Quero me fazer de cavalo, não sou mais show de Cristo, me liberou quando estou. Outro lado te dá mais feliz da minha vida, quando me procede, joelhos arrependido. Senhor, pertona os meus pecados. Quando eu sou provado, pelo diabo tentado. Outro escribo só, pelo menado guiado. Tipo Jó, é com susto, o índigo também é chameu. Se eu compro pecado, nada pra me oferecer. Olha Deus! Aleluia! Deus Santo, o poderoso, é o índimo, 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 é o índimo. Deus Santo, o índimo, é o índimo, é o índimo, é o índimo.